Olha os policiais do grupamento Rony prenderam um cara identificado apenas pelas iniciais de IDSA Ele é... ele é menor, é? É menorzinho ele, é? Ele tem 15 anos, ele tem 17 anos, é esse menino aí, é? Não tem não, porque se ele tivesse 17 anos não tava aparecendo a cara dele assim não, né, na televisão Rapaz, isso é uma falta de respeito muito grande com a sociedade brasileira você não sabe o nome do bandido Ele foi peito na Maranhão, na região ali da Prainha, zona sul da capital IDSA Rapaz, é muito alto O cara inventa uma lei dessa no Brasil O país pra ter lei que não favorece o povo Tony Black tem informações Olo de Águia, voa alto, pia e a bosta Batalha Rony cumpre mais um mandado de prisão Em desfavor de um nacional que estava comercializando drogas na zona sul da capital Mais precisamente ali, Prainha, antigo Chão de Estrela Ali, na beira do Rio Panaíba Os policiais foram até lá e cumpriram-se o mandato E o homem, como falamos, ligado aí às drogas na capital do estado Mais um mandato de prisão cumprido pelo Batalhão Rony Cumprido pelo nosso Batalhão Rony Nós tivemos a informação aí da nossa diretoria de inteligência, né Que tinham alguns indivíduos ali na Avenida Maranhão Nas proximidades ali da Prainha, né Que estavam comercializando entorpecentes O Batalhão Rony foi até o local Fez a abordagem tática nos indivíduos E um dos indivíduos estava com o mandato de prisão em aberto, né Por assalto, roubo à mão armada Esse indivíduo foi preso Foi conduzido para a central de flagrantes E foi dado cumprimento à ordem judicial Agora à disposição da justiça Sim, agora ele se encontra preso E se encontra à disposição da justiça Para o cumprimento de sua pena Tá certo, é que policiais Rony Policiais Choques Policiais da Polícia Militar Aqui na segurança Porque nós teremos a presença Do Presidente da República E tudo começa muito cedo Aqui na observação Na organização da segurança do local E a Rony Choque, como falamos Presente aqui, exatamente nessa missão Da Polícia Militar do Estado do Biauí Na lente Então, na tela da TV Antena 10